Fala galera, mais um vídeo começando e esse vídeo é muito especial, que é o primeiro vídeo na casa nova É o vídeo do tour que a gente vai mostrar tudo pra vocês agora e a gente tá aqui no nosso novo quintal da nossa casa Que é onde a gente tá começando esse vídeo, mas acompanha a gente até o final, tô aqui com a Mari Que a gente vai mostrar tudinho pra vocês Bom, mas depois a gente volta aqui atrás pra mostrar pra vocês, vamos começar lá pela frente da casa E caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, a gente já tá fazendo vídeo dessa mudança desde o início Então volta alguns vídeos no canal que você vai entender tudo de onde a gente morava e pra onde a gente tá vindo agora E também não esquece de deixar aquele like pra apoiar o canal e se inscrever se você ainda não é inscrito Gente, e tudo isso agora é a frente da nossa nova casa, tem toda essa grama aqui na frente Bom, mas agora vamos entrar pra dentro da nossa casa nova e mostrar tudo pra vocês Hello! Olha, já tem gente morando aqui, já tem uns intrusos Já temos os intrusos da casa Bom, gente, e aqui é a entrada da casa E aqui já vai começar os primeiros quartos da casa Aqui tem três quartos E esse aqui é o quarto que já fica bem de frente ali Que dá pra ver lá de fora Que tem essa janela assim meio curvada E esse quarto aqui, ele é provavelmente onde vai ser o nosso futuro estúdio de trabalho Estúdio não, não, escritório de trabalho Estúdio de trabalho E a gente vai botar nossas mesas e trabalhar aqui dentro Ele tem um closet grande até Não é de entrar dentro igual do nosso quarto que a gente vai mostrar pra vocês Mas como vocês podem ver, é bem grande Esse quarto aqui, eu e a Mari, ficou apaixonado por ele por causa da iluminação, né amor? Sim, tem duas janelas e essa daqui é bem grande ainda, olha Então se a gente quiser gravar vídeo aqui dentro, pessoal, vai ser perfeito Porque a iluminação vai ser muito boa A iluminação da casa é muito boa, né? Muito boa E a casa toda branca também Sim, a casa toda branca ajuda muito na iluminação Então é isso, esse é o primeiro quarto que a gente vai usar como estúdio Que lá em casa a gente usa a sala, o sofá, usa tudo A cama, usa tudo Aqui também tem um closet que eu ainda não sei o que a gente vai colocar aqui dentro Mas... Provavelmente coisa de limpeza É, coisa de limpeza Talvez sapatos também que não tá usando Sim, verdade Eu achei esse hall aqui de entrada bem grande, pessoal Sim, bem grande mesmo E aqui já o primeiro banheiro da casa, que são dois também Ele tá um pouco sujo, porque eles ainda não vieram limpar a casa Eu acho que eles devem vir amanhã cedo, provavelmente Tem um espelho, né? E daí tem isso daqui, que é onde você coloca... É como o armário, né? Na verdade, né? O armário do banheiro fica aqui E ali não é armário, ali é só espelho mesmo Que eu saiba Legal que tem janela no banheiro aqui Geralmente nos apartamentos não tem É, geralmente não tem janela Esse aqui é banheiro O nosso é diferente, a gente vai mostrar pra vocês Aqui tem um armário também, olha Tem um armário bem bonitinho até Uma gavetinha lá embaixo também Um armadinho banheiro Uhum Apesar dessa casa ser um pouco antiga Ela não é muito nova, mas ela foi renovada Então tem muita coisa legal aqui dentro Sim, ela é bem antiga mesmo E esse aqui é o segundo quarto da casa, pessoal Com dois closets Olha isso aqui Quer dizer, na verdade é só um, só que com duas portas, né? Ah, ele é só um closet? É só um Não, é só um Ah, que legal, gente Olha só esse closet, dá pra sair do outro lado Dá pra sair aqui, ó Oi, amor, tô aqui de novo Oi Legal, bastante grande Pessoal, e esse quarto aqui vai ficar pro meu irmão Depois eu mostro pra vocês quando ele arrumar o quarto Botar as coisas dele também Ele é o quarto médio, não é tão grande O outro aqui vai ser nosso, sei lá, office Tecnicamente Ele é menor do que esse ainda Mas esse aqui é bem de boas Tem dois closets muito grandes Quer dizer, um com duas portas Tem ventiladorzinho também Que ajuda bastante a refrescar e tudo E é isso Vamos continuar vendo a casa Ela é uma casa grande E ao mesmo tempo não é tão grande Eu vou mostrar pra vocês isso E agora a gente vai mostrar O nosso quarto Gente, eu amo muito esse quarto Eu tô muito ansioso pra trazer essas coisas aqui pra cá agora E olha só Que quarto enorme, gente É muito grande Eu curti bastante Que, tipo, tem duas janelas Uma de cada lado Aí dá, tipo, pra botar a cama aqui no meio E, tipo, vai ser bem legal O closet eu acho que é do mesmo tamanho Gente, deve tá um eco bem grande Mas é porque a casa tá vazia, né? Sim Tem o nosso closet Que ele é esse de entrar dentro, assim É meio que o guarda-roupa aqui dos Estados Unidos, né? Exatamente É bem parecido com o nosso lá da outra casa, né amor? Eu acho que é o mesmo tamanho A única diferença que eu notei agora É que ele tem duas prateleiras em cada lado A do apartamento é uma prateleira só Ah, sim E agora, gente A coisa, assim, que eu mais gostei nessa casa Tipo, assim Nossa, a melhor Uma das melhores coisas dessa casa Estão preparados? Estão preparados? Isso aqui Nosso banheiro tem um box, gente Olha isso aqui Meu Deus Faz tanto tempo que eu não banho num box Eu também não Olha aqui Sabe nem como que usa mais Não tem nem como que usa mais Tipo, o chuveiro parece que é um pouco Ah, não Ele regula Você acha que é um pouco baixo O legal é que ele sai também Eu não tinha percebido isso quando a gente viu da primeira vez Sim, ele sai Ele sai Tem uma janelinha aqui Pena que ela não abre nada Mas tem uma janela Eu gostei muito, muito, muito da pia Porque o espelho, principalmente, né Tipo, ele é bem grande E o modelo desse espelho aqui Igual ao do outro que eu mostrei pra vocês Também tem o armário aqui do lado E não como, por exemplo, aqui Alguma coisa assim, sabe? É, é bem legal O espelho de frente Sim, exatamente Ele é bem grande E aí aqui embaixo também tem mais gavetas E mais armários Tá vendo? Eu achei bonita essa pedra preta dele Eu achei muito bonito Muito... Porque o do nosso apartamento Tipo assim, é bem feiozinho É, e o... Gente, uma coisa que eu percebi A maioria das casas que eu morei aqui A pia, geralmente, ela é muito baixa, né? Tipo assim, é muito estranha Essa aqui não Ela é o tamanho perfeito Pro Leandro, eu acho que não Que ele é mais alto Mas pra mim o tamanho perfeito É, mas tá pra vida de boa É, exatamente A lâmpada também Achei muito bonita A lâmpada e tudo dela Não, gente Esse banheiro aqui Eu acho o melhor banheiro que a gente já teve até agora, né? Sim Muito bom Desde lá de Boston O de Boston era mais ou menos Mas esse aqui é realmente muito bom Também tem exaustor, né? Aham Isso ali pra, tipo, tirar o cheirinho E... O fedorzinho, na verdade, né? É, tem aquilo ali pra tirar o fedor do banheiro Quando você usa ele, né? Esse aqui parece que é bem forte Que ele faz bastante barulho Sim E pra ser bem sincera Eu não gosto muito, não Às vezes, tu entra dentro do banheiro E tu liga os dois, assim, sabe? Junto com a luz Eu faço isso O Leandro faz... Exatamente A indireta era pra ele mesmo E daí tu deixa ligado a vida inteira o barulho Mas a segunda coisa melhor desse quarto É a iluminação também, né, amor? Tipo assim, é bem claro Sim, muito claro Então, tipo assim, gente Toda vez que eu for gravar um vídeo dentro de casa Eu não vou precisar, tipo, ficar ligando um monte de luz Pra poder me iluminar Porque a iluminação que vem de fora já é muito boa E isso foi uma das principais coisas que a gente escolheu morar nessa casa Sim Foi por causa dessa iluminação muito boa Mas fala aí nos comentários o que vocês já estão achando dessa casa A gente tá gostando bastante Então, que tal que a gente vai mostrar direito ali pra vocês E a sala e a cozinha, gente Então, ó, aqui pra trás fica o nosso quarto E os outros dois quartos E a entrada E aqui, essa parte aqui é a saída pra garagem Que a gente vai mostrar pra vocês também dentro da garagem Amanhã agora a gente vai mostrar a cozinha pra vocês, gente E eu fiquei muito apaixonado por essa cozinha É bem diferente lá da nossa E vocês vão gostar bastante também E agora a Mari vai mostrar pra vocês a nossa nova cozinha Gente, eu adorei essa cozinha Vocês não fazem ideia De todas as casas que a gente visitou A cozinha dessa daqui foi o que me ganhou, assim Primeiro, o espaço dela é muito grande No apartamento que a gente mora agora Gente, a cozinha é tipo esse cubico aqui só É muito pequena É bem difícil lá Muito pequena E não dá pra gente circular, tipo, duas pessoas no mesmo lugar Essa é muito grande Gostei Primeiro, vamos começar por aqui, né? Gente, a geladeira de duas portas De duas portas Que é o que a gente acha muito legal Não só pelo fato dela ser de duas portas Mas também por ela ter água Então eu acho uma coisa muito legal Sai água, sai gelo É, isso vai ser bem legal Sim Eu acho que esse lado é o freezer, né? Sim, que é o freezer Esse lado aqui é mais pra coisas congeladas Gente, eu nunca tive uma geladeira de duas portas E o outro, essa geladeira Eu também não Então vai ser a primeira vez Eu acho que ali, pessoal, é o filtro da água Então provavelmente a água que sai aqui Vai ser uma água boa pra beber mesmo Sim E pra quem não sabe, a água daqui da Flórida É muito ruim pra beber Então realmente isso daqui é importante Gente, aquela iluminação ali também é bem legal Sim Tipo, né? Você mira pra onde você quer que ela ilumine mais E não é uma lâmpada só É tipo, meu, são seis lâmpadas O que mais que você quer? Tem esse balcão aqui também Que já serve como mesa também, né amor? Exatamente Tem esse espaço aqui Que ele tem um lustre pra... Eu acho que eu vou botar uma mesa aqui Mas eu já vou mostrar pra vocês O porquê A gente tá meio em dúvida sobre esse lustre O que a gente vai fazer com ele É Porque tem uma coisa bem diferente aqui nessa casa Mas é isso, gente Isso aqui é a visão da nossa cozinha Isso aqui, gente, é a nossa lavadora de louça Que já vem na casa também Tudo isso aqui, gente São coisas que já vem em casa americana Fogão, micro-ondas, geladeira Lavadora de louça Os armários Tudo isso já vem bem completo E também tem essa bancada aqui Que nem eu falei pra vocês Isso é uma mão de ilha, né? Aham Aqui já tem bagunça nossa aqui já E tem esse armário aqui de baixo ainda Que dá pra botar bastante coisa Gente, tem muito armário Muito armário Olha tudo Aqui armário, armário Tudo armário, sabe? O que é maravilhoso, né? O que é muito bom Porque esse espaço é o que a gente precisa E, gente A nossa sala Já fica de frente à cozinha Porque aqui não tem divisão Isso aqui é o que eles chamam no Brasil De cozinha americana, né, amor? Ah, é? Por isso que eles chamam de cozinha americana É Mas aqui nos Estados Unidos é só cozinha, né? É só cozinha, né? Porque tá aqui nos Estados Unidos Tá, gente Então a nossa sala Já é junto mesmo com a cozinha Acho que isso aqui foi uma das unicas coisas Que eu não gostei muito Foi de não ser... É, eu já não me importei Porque eu acho legal Acho bacana Porque, tipo, às vezes tu tá cozinhando aqui E já tu tá assistindo a televisão É, tem esse lado também Tipo assim, tá cozinhando Tá os amigos na sala Exatamente É bem legal Mas, tipo assim A gente vai tentar botar um sofá em L Talvez Um sofá, tipo, que Meio que separe essa região Mas o bom de ser tudo junto É que tem essa questão da iluminação, né, amor? Que a gente tem bastante janela Tem essa porta enorme aqui Que eu vou mostrar pra vocês Mas o que eu falei pra vocês É que essa casa tem dois lustres, gente Tem esse lustre aqui Pra botar uma mesa E tem aquele lá Mas a gente não quer botar duas mesas, né, amor? A gente vai, tipo, meio que pensar O que a gente vai fazer Se a gente vai arrancar um deles É, eu acho que se fosse pra escolher Entre um e outro Tipo assim, qual que a gente iria colocar na nossa mesa Eu colocaria nesse daqui Porque eu acho esse lustre aqui Mais bonito do que o outro E eu acho que faz mais sentido também, sabe? Porque às vezes você entra daqui Você não vai ver a mesa Cadê a mesa? Não tá Porque tá escondida lá, sabe? Então eu acho que vai fazer mais sentido Colocar a nossa mesa nesse lustre aqui E não sei Talvez fazer ali um canto, sei lá Qualquer uma poltrona Alguma coisa assim, sabe? É, pode ser Tipo, uma poltrona E daí um tapete no meio Assim, redondinho Eu acho que fica bacana, sabe? Aham Talvez uma prateleira com uns livros Alguma coisa assim É, pode ser Eu fico meio que pensando Porque já tem essa parte aqui Já tem o balcão Pra que eles colocaram Outro lugar pra pôr mesa? Tipo, assim na minha cabeça Não faz sentido Eu só não entendo Eu acho que é porque, tipo assim Não caberia outra coisa Eu acho que o eco tá bem forte A gente vai tentar, tipo Terminar logo aqui dentro Pra não ficar esse eco todo Mas é isso Gente, eu tô com essa super espinha aqui Que apareceu logo no dia De gravar esse vídeo Mas tem que gravar Eu tentei Tentei passar maquiagem nele Mas ele não deixou, gente É, gente Eu não quis passar maquiagem Eu tentei, tá? Bom, pessoal Mas é isso aqui Ainda tem aquela parte ali de cima Que joga mais luz aqui pra dentro Tem muita janela Olha só o tanto Foi janela que a gente queria? Então uma janela Porque tem janela Gente Agora eu vou mostrar pra vocês Tipo assim Uma coisa muito legal Que tem nessa casa Que é a coxina quebrada Já chegamos destruindo a casa Ela já tava meio solta, tá, pessoal? Eles vão vir trocar a casa E limpar ainda Que eles não limparam Mas, gente Olha isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Esse aqui é o quintal Da nossa casa, gente A gente tem meio que Uma areazinha coberta Nossa, até o eco Foi tão bom que acabou A gente tem toda essa área aqui Que é tipo uma varanda Da nossa casa Que dá pra colocar a mesa Dá pra ter muitas ideias aqui Sim, gente É muito, muito, muito grande E além de tudo isso A gente tem todo aquele quintal Do lado de fora ali Tem essa parte assim Que o chão tem uma Que tem piso aqui fora também Mostra aqui, amor Tá vendo? Que tem todo esse piso aí no chão É bem legal Uma das primeiras coisas Que eu quero fazer aqui É já colocar uma churrasqueirinha Ali do lado de fora E tipo, botar uma mesa aqui Assim, do lado de fora também Pra tipo, comer no final de semana Vai ser bem legal Eu tô muito animado pra fazer vários projetos Aqui nessa área do quintal A única coisa que eu não gostei muito aqui Foi porque não tem uma divisão Com a casa do vizinho Mas eu pretendo Colocar uma cerca dessa aqui Fechando a nossa parte assim também Pra ter um pouquinho de privacidade, né amor? A gente prefere Sim, sim Já que o dono não colocou A gente coloca Eu acho que tipo assim É, eu acho que não faço problemas Quer dizer, não vai fazer mal, sabe? É só uma cerquinha E tipo, eu acho que até Talvez, né? O vizinho até talvez Vai agradecer também, né? Porque obviamente Quem que não quer privacidade, né? É, tipo assim Aí a gente pode até pensar Em talvez botar uma piscina inflável Alguma coisa assim aqui atrás Mas é isso Esse aqui é a nossa varanda E o nosso quintal Tem vários projetos aqui já pra ele E eu vou estar mostrando pra vocês No decorrer dos próximos vídeos O ruim de casa, sim É que você tem muito mais responsabilidades A gente tem que cuidar dessas árvores A gente tem que cuidar das folhas Que caem no chão É, eles não entregaram pra gente Assim, muito limpo, sabe? E como vocês podem ver É uma casa mesmo Tipo, estilo Brasil mesmo, né? As casas aqui da Florida Aparecem muito com as casas assim já Sim Mas do Brasil Eles chamam isso aqui de single family Que é quando uma casa de uma família só Isso aqui é o quintal nosso Da lateral E quando a gente mora em casa assim A gente tem um pouquinho mais de responsabilidades A gente tem que cuidar da grama Tem que cuidar da regação Tipo assim, de molhar a grama também Só que a casa já tem um sistema automático De regação Então a gente não tem que se preocupar com isso Mas quem tem que manter a grama limpa É a gente E também botar o lixo pra fora nos dias certos E tudo mais Gente, agora eu vou mostrar uma coisa Que é a nossa garagem Com presente lá dentro Gente, essa aqui é a nossa garagem Garagem aqui nos Estados Unidos Dificilmente as pessoas põem carro Mas também ela não é uma coisa assim Muito arrumada não, gente É uma coisa assim bem mais seca mesmo Tipo, as paredes são no tijolo mesmo Eles ainda colocaram essas prateleiras aqui Geralmente na garagem Fica algumas coisas da casa também Tipo tintas Cerâmicas de reposição Isso é bem normal ter em garagem Tem esse cofre aqui que eles não tiraram ainda Espero que eles tirem em breve esse cofre daqui E outra coisa que fica na garagem São os equipamentos Isso aqui, gente É o aquecedor de água Que eles chamam de boiler Aqui nos Estados Unidos Então isso aqui é o aquecedor E o ar-condicionado da casa Uma coisa que eu percebi Eles falaram pra gente Que é bem velho E parece que eles vão trocar esse ano ainda Foi o que eles falaram pra gente A gente espera que eles troquem Sim Mas essa parte aqui é o heater e o ar-condicionado Isso aqui é a nossa lavadora e secadora de roupa Não é muito nova? Não é muito nova Funciona? Funciona Mas o importante é que tem E a gente, tipo assim Nós vamos ter que lavar roupa naqueles lugares Que todo mundo lava roupa no mesmo lugar Que não é muito bom Porque eu cansei já de perder roupa nesse lugar Porque às vezes você esquece Ou então você derruba É muito ruim Então a gente tem aqui nessa casa Uma lavadora e uma secadora Apesar de ser tão nova aqui Serve super bem Gente, eu tô com vários projetos pra essa garagem Principalmente pro canal Eu vou preparar um espaço aqui Pra mim gravar várias coisas diferentes Então fiquem ligados no canal Que vai vir muita coisa da hora por aí E gente, vocês já ouviram falar em sótão, né? Sótão é aquela parte da casa americana Que fica em cima Em inglês que se chama Eric, né amor? Sim, Eric Eu não sei como se escreve Mas o nome que... Eu vou deixar escrito pra vocês na tela É, como se fala é Eric É como se fosse o nome, né? O Eric É Mas não é assim não, gente Vai escrever aí e vocês vão ver como é que é E olha só, gente É assim que se acessa o sótão aqui Parece muito filme de terror A gente não teve coragem Olha o barulho Nossa, fez barulho mesmo Gente, que medo Aí vem essa escadinha aqui assim Que você abre lá até embaixo Que você abre lá até embaixo, ó Olha, a gente não entrou lá em cima ainda Eu não vou entrar, na verdade Ah tá, eu já ia falar Meu Deus, você criou coragem? Olha aqui, gente Aí você sobe e consegue acessar a parte de cima da casa Onde você consegue fazer manutenção, algumas coisas Sim, dá pra guardar também coisas Você pode até guardar algumas coisas Que eu não sei se a gente vai guardar Não sei nem se tem coisa lá dentro Mas... Ah, eu confesso que eu tô assim com curiosidade Dá uma certa curiosidade de ver o que tem lá Vai que tem alguma coisa valiosa De deixar, não sei Não é, vai que É muito coisa de filme de terror Sério, de verdade Então, tipo assim Mesmo a nossa casa sendo só de um andar Ela tem esse sótão Que é a parte de cima da casa Que eu vou mostrar pra vocês agora Que é toda essa parte que fica aqui em cima, pessoal Que é toda essa parte aqui de cima, tá vendo? Que tá passando o telhado É onde fica essa parte assim Bom, gente, mas é isso Eu acho que a gente mostrou tudo pra vocês O que tinha que mostrar dessa casa Então acompanha os próximos vídeos Que vai ser bem da hora E a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí